Mas antes de ir, tem um recado muito legal para quem gosta das boas novidades, principalmente para o seu bolso. Tá todo mundo se surpreendendo com o bistec, e eu também. A Casa de Carnes tem frigorífico próprio, qualidade top, carne fresca todo dia, cortes especiais, nem o Léo Abreu resiste. A Floricultura, super completa, deixa a casa mais bonita e manda bem no presente. A Elisa se apaixonou. A padaria é moderna e prática, bolos, doces, salgados, tudo muito gostoso. A Alessandra adora. A Laura Cotinho acha o hortifruti incomparável. Muitos orgânicos, tá na moda. Frutas exóticas e linhas exclusivas com muito frescor. A Dega traz rótulos importados e uma variedade incrível. A Séfora tá sempre lá. Alta qualidade, produtos exclusivos, ofertas incríveis e um atendimento especial. Bistec, você vai se surpreender.